Go 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 Agora Kalevi Go põe põe 1 2 go 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 Kalevi Puxa O que a outra ta fazendo Go Kalevi Go Kalevi Go Não Não joga pra cima não Vamos brincar com a bolinha Joga pra cima não Bolinha olha lá Oi vovó Pega a bolinha Vamos aqui ó 1 2 e Pai ai ai Pai ai ai Pai ai ai Ah Ela é vovó Pega a bolinha 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 5 3 1 2 3 5 Cabe a bolinha Ah, é um bambuco! Ah! Ah! Ok! Ah! Ah! Então está! Estou bem! Joga lá, joga lá no gol Go, 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 go Yeay, Calambi Go, go Yeay Go, Calambi Yeay Go, go, go Vamos lá. Vamos lá.